Erick invade a privacidade de Pollyanna e quase destrói a amizade da menina com Kessia. Logo depois, Polly se cansa do comportamento tóxico do namorado e decide acabar com o relacionamento. Vem comigo que eu te conto tudo o que vai acontecer nos capítulos de 14 a 18 de novembro da novelinha do SBT. No capítulo de segunda, 14 de novembro, Dona Branca e Antônio escutam a briga de Jefferson e Luca Tuber e se assustam. Enquanto isso, na festa da Lucatec, Jeff afirma que Luca deu em cima de Brenda. E na sequência, Dona Branca acaba com a festa dos jovens vizinhos. Em outro núcleo, Gloria cede e decide morar na casa de Otto e Roger não gosta. Logo depois, o pai de Pollyanna diz ao irmão que a mãe vai ficar mais segura longe dele e de Laura. Mais tarde, Roger pede que Tânia não chegue mais perto da mãe dele. Já Luísa recebe mais vídeos póstumos de Marcelo. O marido morto revela que sabia das dificuldades que ela teria no luto e propõe o desafio, chamar alguém pra jantar. Enquanto isso, Jeff é demitido da ONZE. No finalzinho, após descobrir que Pollyanna expôs uma conversa entre as duas pra Erick, Kessia age estranha com a amiga. Já na terça-feira, 15 de novembro, Kessia se arrepende de ter aberto o coração com Pollyanna. Logo depois, na roda com Song e Helena, Kessia diz que Pollyanna compartilhou uma conversa sobre o seu sentimento com Bento. Em seguida, a menina afirma que quer se afastar da filha de Otto. Em outro núcleo, Jefferson conversa com Brenda sobre a briga que tiveram. Com o telefone grampeado, Capangas de Cobra escutam conversa de Otto com Sérgio sobre a demissão do Jefferson e o seu talento na programação de Android. Na sequência, Tânia tem uma ideia. De voltar mutigular, Kessia evita Pollyanna e Erick aconselha a namorada a não correr mais atrás da amiga. No final, João pede que Bento disfarça o desentendimento de Erick. Na quarta-feira, 16 de novembro, João leva Bento pra conversar com Pollyanna. Em seguida, o menino pergunta se Pollyanna autorizou Erick a mandar print da conversa com Kessia e ela nega. Furioso por ser desmascarado, Erick inicia uma briga com João. Já Pollyanna explica a confusão pra Kessia. Em outro núcleo, Roger obriga Luca a contratar o Jefferson. Mais tarde, Gloria e Luísa saem pra jantar e vão, sem querer, ao mesmo restaurante que Tânia e Roger. Na sequência, o vilão se esconde e a ex-namorada de Otto provoca Gloria e Luísa. No finalzinho, Roger tenta escapar do restaurante sem ser visto pela mãe. Já na quinta-feira, dia 17 de novembro, Tânia provoca Luísa e diz que a mulher já superou Marcelo. Em seguida, a tia de Pollyanna se sente mal e ela e Gloria conversam sobre o luto. Mais tarde, Luísa fala pra Otto que encontrou Tânia no restaurante e ele fica preocupado. Enquanto isso, Pollyanna não consegue dormir e lembra de momentos românticos com Erick. Na sequência, a menina diz ao namorado que ele quase arruinou a amizade dela com Kessia e decide terminar o relacionamento. Na mansão de Otto, Roger visita Gloria enquanto o irmão não está. Em seguida, sem perceber, a mulher libera a entrada do vilão no local onde ele é proibido. E bem no finalzinho, Otto chega e fica furioso. E pra finalizar a semana, na sexta-feira, 18 de novembro, Pollyanna conta pra Kessia sobre o término do namoro. Em seguida, Song e Helena descobrem sobre o fim do relacionamento de Erick e Pollyanna pede o sigilo. Logo depois, João descobre que Erick empurrou Bento e cobra ao rival. Em outro núcleo, Jefferson vai até a Lucatec. Em seguida, o namorado de Brenda recusa a oferta alta e Roger manda a Lucca dobrar o valor da proposta. Mais tarde, Jefferson explica pra namorada o motivo de recusar a oferta de Lucca. E no final, Erick vai até a casa de Helena e faz uma proposta, voltar a namorar com João e tirar ele da jogada. Fique de olho no Notícias da TV pra saber tudo o que vai acontecer na novelinha TIM. Eu sou Luísa Leão e te vejo em um próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!